De cantoneira, gastando a beira, pra destilar o isqui no gelo Se for solteira, gola na treta, que hoje vai tá com os maloqueiro Nós já deixamos o tabuleiro montado e bolamos o plano Festa com as partes fim de ano De tanto colombia, ela me chama de colombiano Brisa, que as mina tá gostando Festa de maloqueiro é proibido, moiado, colas é pova só Pagode marola que rola, e as caça niquem tocado, porque a mostra moia Moia, moia, que o barato é louco, o processo é lento e o juiz é nóia Não precisa ser sábio pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrados dentro de óbito, que acha que pra crescer tem que tirar os maloca Cá, fala pra mim, onde cê aprendeu e saí? Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá bequeira, atrás ela diz é povinho, não pó colar pra todos é madeiro fim Fafarrão, quer pagar de mostrem de cascos quebrada da rua é um cuzão Fafarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo se tromba do sol Fafarrão, quer pagar de mostrem de cascos quebrada da rua é um cuzão Fafarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo se tromba do sol De cantoneira, gastando a beira pra destilar o isque no gelo Se for solteira, gola na treta que hoje vai tá com os maloqueiro Nós já deixamos o tabuleiro montado e bolamos o plano Festa, com as partes fim de ano De tanto colombia, ela me chama de colombiano Brisa, que as mina tá gostando Festa de maloqueiro é proibido, mohado, colas é prova só Pagode marola que rola E as caça niquem tocando porque a mostra moia Moia, moia Que o barato é louco, o processo é lento e o juiz é nó Não precisa ser sábio pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrados dentro de óbito Que achar que pra crescer tem que tirar os maloca Fala pra mim, onde cê aprendeu e saí Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá pequera, atrasa, lá diz é povin Não pó colar pra todos, é madeiro fim